Vamos falar com a Tati? Vem, Mário, você também vai ser minha companheira aqui. Vamos chamar aí a Tati Simon, que está lá no ginásio da Lagoa, porque está acontecendo o festival E-Games lá. Tati Simon, Tati Simon, desculpa, estamos aí reconectados novamente. É com você. Bom dia. Bom dia, Israel. E agora? Está me vendo? Está me ouvindo? Como é que está? Tu. Sim, Tati, está perfeito. Que ótimo. Então, vamos às informações. Como você colocou, estou sim no ginásio do Poliesportivo, aqui na Circular da Lagoa Maior, dentro do Centro de Referência Esportiva de Três Lagoas, porque ocorre ao longo desta terça-feira o festival E-Games. Uma iniciativa aí voltada principalmente para a garotada, para os adolescentes, para as crianças, mas não só. Eu soube que tem um monte de adultos também sendo atraídos para cá. Eu mesmo, inclusive, aqui me preparando para essa participação ao vivo, já estou aqui de olho no que está rolando. Bom, eu vou conversar com o Paulo Palhares, que é o diretor de comunicação do Centro de Referência Esportiva. Paulo, agora a gente não está vendo movimentação de criança, de adolescente, porque encerrou às 11 da manhã. Retoma à tarde? Exatamente. A partir da 1h30, vai retomar com as atividades e vai até às 5 da tarde. Hoje pela manhã, a gente atendeu cerca de umas 150 crianças que lotaram a quadra aqui, e participando de diversas atividades. A gente tem desde o PlayStation 5, com campeonato de FIFA, a gente tem o PlayStation 4, com realidade virtual, Nintendo Wii, PlayStation 3, Xbox, fliperamas com jogos clássicos também, que atraem bastante o público mais adulto. As mesas, para quem não é muito dessa parte mais da tecnologia, tem as mesas de air hockey, tem jogos de dama, jogos de xadrez, uno, ping pong. E se precisar e não quiser fazer nada disso, a gente tem os professores aqui que vão arranjar alguma coisa para a gente fazer. Não é um festival somente para o público infantil, os pais também são mais do que convidados. Exatamente. Os pais são convidados, os avós que quiserem vir. O objetivo desse festival é justamente apresentar para essa garotada que não tem acesso a esses equipamentos no dia a dia deles, para poderem conhecer o que é um PlayStation 5, que é um jogo de realidade virtual, um jogo de movimento, justamente para ter acesso, para mostrar o que é, o que são esses jogos e como eles estão se acrescentando na nossa sociedade. Também é esportes eletrônicos, como o Counter Strike, que a gente tem nos computadores, entre outras atividades. É uma experiência, então, para essa molecada. Exatamente. Além da pipoca e do suco, a gente ainda serve para ele de lanche. E como é que foi de manhã? Você falou que mais ou menos 100 crianças passaram por aqui. O que você sentiu delas? Garotada toda feliz? Era o primeiro contato com elas, com essa tecnologia? De boa parte foi. Eu acho que de todos, né? Eu acho que todo mundo que passou ali, principalmente pela realidade virtual, eu disse, nossa, eu nunca tinha visto um de perto, nunca tinha chegado, nunca sabia como é a sensação de estar dentro do jogo, né? E isso foi muito legal. E eu queria saber se precisa fazer alguma inscrição ou se é só chegar? Não, é só chegar e participar aqui. Hoje está o dia todo liberado para isso. Paula, eu já cheguei, eu já estou aqui. Eu posso ficar por aqui e participar também? Com certeza, vamos lá. A gente joga um boliche. Tá, jóia. Obrigada pelas informações. Olha, eu não me convidei não, Israel. Você percebeu aí que ele me convidou. Então eu vou participar aqui do boliche, realidade virtual. Mas eu sou das antigas, eu também quero jogar uma dama, quem sabe? Vou chamar meu cinegrafista, Max Silva, para isso.